Música Igreja Católica Timor-Leste, Raruhalo Preparação, Atocimo, Visita, Papa Francisco Dom Verzílio, Cardeado Carmo da Silva, Estibirateten, Dadauné, Parte Igreja, Mutuco Governo, Raruhalo Preparação, Atocimo, Papa Francisco, Tamba, Papa Francisco, Univisita, Mais Timor-Leste, Anessa, Mócefe, Estado, Nação Vaticana Uniana. Tinha nossa preparação, pode reencar a possibilidade de visita a um Papa Ninhane. Então agora, isso é reenvela, a tu confirma quando a data. Vai ver, anessa, preparação, anessa, imiharé, rona, lau. Agora, está reen, e na igreja, está, a mi bispo Siramos foi na dar o encontro te reenvela, e a mozona, a tu, o ensama, a tu, farre serviço, tanto vai a paroa, que sira, o ensama, é a medida que a tenei, a lau, a unica, canar, pode reen, vai i, se evento não acontece, e o roto reen, e a nossa, o luctor de me ri, então, a Teresa, a tu, a tu, o roto da pele, acontece, tu ir, plano, não é bem, i, i, i. Tuir Dom Verzílio bem, ir a Papa Francisco, visita Timor-Leste, se descansa, i, a nunciatura motel. Agostinho da Costa, Celina Lopes, Xamei. Obrigado.